Que o índio Kondá fique lá embaixo da trave agora! Que o espírito de Kondá esteja junto com você agora, Danilo! Olha o lançamento, a bola chegou, então, vai o Danilo, Danilo, Danilo! Foi o Kondá! Foi o espírito de Kondá que salvou essa aí! Goluntini! Danilo, o espírito de Kondá estava com você agora, Danilo! Meu Deus! Reveja a jogada do herói, Danilo, competindo para salvar o time, como já salvou em outras oportunidades! Vai acabar o jogo, não foi agora, não vai ser mais! O anota ainda pode acabar, seu juiz! Acabou! Como é rica a história da Chapecoense! É um exemplo que tem que se espalhar pelo...